Eu sou a Thais Ariane, sou taróloga, terapeuta energética e eu tô fazendo uma série de vídeos trazendo aqui algumas comprinhas que chegaram durante essa quarentena. E hoje fui agraciada, vamos dizer assim, né? Quer dizer, eu correi e trabalhou num dia de feriado com umas comprinhas que eu tinha feito aqui na Aquários Cristais, Cristais Aquários, enfim, vocês entenderam? E vieram as comprinhas separadas que eu fiz e elas vieram, cada uma, com um mimo. Aqui, um mini kit de cristais pra alinhar os chakras, bem, bem pequeno. Aqui da outra veio os citrinos, né? Não os citrinos verdadeiros. E esse outro foi o quartzo rosa. Esse aqui foram os brindes que a gente ganhou. Confesso pra vocês que alguns eu fiquei um tanto decepcionada com o tamanho, né? Apesar de ter na descrição e mostrar assim, aquilo que eu já falei pra vocês, é algo muito diferente quando a gente tem em mãos mesmo, né? Quando alguém mostra, enfim. E, bom, eu tô fazendo essa série de vídeos pra mostrar essas comprinhas e falar de um cristal por vez, né? Em vez de mostrar todas as compras, falar e tal. É mais mostrar e comentar por cima um significado que eu olhei, assim. Porque eu vou me aprofundar, estudar mais. Eu peguei mais cristais que são não tão populares, né? Então, realmente, a gente precisa de uma pesquisa, aprofundar com mais conhecimento. Às vezes, não tem nem tanto material assim. E, às vezes, até o cristal pode vir com um nome e ele ter outro, tá? Que é o que aconteceu com o que eu vou mostrar depois pra vocês. Tô mostrando tudo aqui, né? Meus cristalzinhos aqui que estão sendo energizados. A limonita, né? Que a gente já conversou. Mas eu vou falar dessa daqui. Essa daqui chama calcita cobalto. Olha só como ela é bruta, né? Mas caracterizada por esse rosado, tá? Mas essa peça... Ó, bem bruta. E, provavelmente, aqui tem outras inclusões aqui, além da própria calcita cobalto. Acontece muito isso. Tá? Bom, calcita cobalto... Deu. Bonitinha. O que eu olhei a respeito dela, ela tem muito a ver com o amor. Claro, com a maioria dos cristais rosados, a gente já imagina que tem a ver com a energia de amor. Mas é muito amor. A gente costuma dizer que algum cristal surge na vida da gente com o intuito de ensinar algo. Que ele não aparece sem querer, né? Ele não é assim, ai, peguei, fui lá, comprei. Existe essa possibilidade de eu ir lá e comprar em grande quantidade pelo nome, enfim. Mas quando você olha, às vezes, o cristal, o cristal é uma piscadinha pra você. Ele te escolheu e ele está com uma missão junto a você. E esse cristal, como eu falei, que ele tem muito essa carga amorosa, ele, pelo que eu li através do livro dos cristais e algumas outras opiniões, é um amor, inclusive, pra ensinar os outros a amar novamente. Que sente, sente sentimento de solidão. E o que me chamou a atenção no meio disso foi que eu tive que rever, aí lembrei. Ele auxilia no propósito de vida quando a gente se sente perdido. E é uma situação que realmente eu me encontro nessa fase em que exige muito de nós olhar pra dentro, fazer todo um check-up, né? Da vida como um todo. Então, eu acredito muito que esse é um dos cristais que ele veio me ensinar isto. Então, vou fazer os meus experimentos, vou colocá-lo junto com outras pesquisas aí em uns e-books que eu estou elaborando e compartilhar melhor com vocês sobre a calcita cobalto, tá? Esses vídeos é mais pra mostrar pra vocês, falo assim por cima. Claro, tem outras tantas propriedades que a gente pode trabalhar. Mas me chamou a atenção especificamente dessa propriedade, ao qual com certeza vai ser a primeira que eu vou testar, tá bom? Então, eu encontro vocês aí no meu próximo unboxing de cristais.